O que te faz perder o sono? Um filme de terror? Medo do escuro? Exagerou no café? Ou quem sabe um vídeo mal produzido que nem esse? Ou talvez um game? Eu sou o Felipe e hoje vou mostrar pra vocês quais foram os... 5 games que me tiraram sono! Mas antes de mais nada, saibam que essa é uma corrente do bem, que foi iniciada pelo canal Poeira Jogos, cujo link está aqui na tela e também na descrição desse vídeo. Eu fui indicado pelo meu amigo Marcos Xavier do canal Retro Game MX para continuar nessa corrente, e eu deixo aqui na tela o link do vídeo que ele fez e também o link do canal dele está aqui na descrição. Pokémon Gold não é apenas um game único por trazer mecânicas nunca antes vistas na franquia, mas também é um game super divertido e viciante. Nos games novos da franquia Pokémon, é muito nítido que os produtores nunca mediram esforços para inovar. E Pokémon Gold me tirou sono por duas razões. Uma delas é, como eu disse, o fato do jogo ser muito bom. A outra foi por pura e simples... burrice minha. É burrico! Exatamente. Como eu sou velho e paia, quando realmente comecei a conhecer o mundo dos emuladores, não estava familiarizado com safe states, e a ROM que eu utilizava e o emulador não salvavam utilizando a opção do jogo. Somando isso às condições climáticas de uma época de Natal, eu fiz uma maratona de três dias consecutivos tentando zerar esse jogo, e fracassei miseravelmente. Antigamente, o medo também nos fazia perder o sono. E foi isso que eu vivi quando joguei Silent Hill. Não foi a primeira vez que tive medo de um jogo. Se você parar pra pensar, Splatterhouse é um game que além de gore, trazia elementos assustadores pra época. E que coisa mais assustadora que aquele grito bizarro do Chakan, não é mesmo? Mas com gráficos mais atuais, é lógico que viria uma sensação mais realista e intensa de terror. Eu vivi um pouco isso com a franquia Resident Evil no Playstation 1. Mas nada me marcou tanto no quesito perturbação quanto Silent Hill. Bizarro, medonho e perturbador, Silent Hill é um game com um enredo excelente e que te prende do começo ao fim, tanto quanto prende o personagem no jogo. Logo no começo ele já avisa que o game não é indicado para certo tipo de público. Falei antes sobre gráficos, mas atente para o som de Silent Hill. É isso mesmo. Às vezes a falta de som ou a inserção de um som medonho no momento certo é o que te faz precisar das nossas queridas Fraudas Cagalhão. Um oferecimento das Fraudas Cagalhão a pernas que sempre protegem seu botão. Que tal se aventurar em um mundo aberto, bizarro e repleto de presentes e inimigos malucos? E se eu te disser que é possível mudar esse mundo todas as vezes que você iniciar um novo jogo? Essa é a premissa do clássico Toy Jan Year. Enquanto você vive grandes aventuras e apronta altas confusões na sessão da tarde, Vai ter muita confusão. Uma confusão sem tamanho está transformando a vida desse garotão É facílimo perder completamente a noção do tempo. Toy Jan Year é um game que fiz questão de alugar muitas e muitas vezes durante o tempo em que tive meu Mega Drive. Ele me fez perder o sono numa época em que eu estudava de manhã. Imagina que legal e inteligente você ir dormir às 4 horas da manhã sendo que precisa acordar às 6. Era triste ter que devolver para locador esse cartucho. E mais triste ainda é que na região que eu morava eu nunca consegui encontrar esse game para vender. Nem mesmo pirata. E agora mais um game já citado aqui no canal que não pode deixar de ser mencionado. Com sua mecânica diferenciada e um imenso fator replay Super Smash Bros. me fazia perder o sono e virar a noite vivendo combates infinitamente criativos. Seja na época em que eu apenas alugava a fita como também depois que eu consegui comprar a minha. Como eu não tive GameCube também não tive a oportunidade de jogar o segundo game da série o Melee. Mas um adendo importante sobre esse game e a experiência que tive foi poder reviver essa sensação de jogar na versão de Nintendo Wii o Super Smash Bros. Brown. Para mim esse foi o melhor game da série justamente por tudo que adicionaram. Inclusive a grande participação do Sonic. Posso dizer seguramente que com exceção do game Sonic Generations o Super Smash Bros. Brown foi a melhor participação do Ouriço Azul em games atuais. E para falar do primeiro lugar dessa lista lhe pergunto o que te motiva a jogar um game até o final? O que te leva a rejogar em busca de coisas que ficaram para trás até que você consiga a pontuação máxima do game? Fator replay é um termo muito usado atualmente mas somente ele não define essa motivação. Para um jogo conseguir te prender é preciso algo cativante algo que te identifique em um certo momento da vida ou que represente alguma característica da sua personalidade. E é com muito carinho que cito o game Banjo-Kazooie de Nintendo 64 como o game que mais me tirou o sono. Quem acompanha o canal sabe que já zeramos vários jogos de aventura pois é um gênero que eu gosto muito. Mas o Banjo-Kazooie conseguiu ser para mim mais do que o próprio Mario 64 que foi um game de certo modo inovador para a própria franquia. Eu demorei para ter também o meu cartucho de Banjo-Kazooie. Não era fácil comprar cartuchos de Nintendo 64 visto o preço justíssimo que são nos jogos aqui no Brasil, né? E por isso eu vivi uma experiência horrível em tentar zerar esse game com a fita da locadora. Sempre tem aquele espírito de porco que deleta o seu save para começar o dele. Por um lado, coitado do cara não é culpa dele mas eu também queria jogar e também queria zerar. Então no começo o objetivo era somente zerar o jogo mas quando eu tive o meu cartucho eu me dediquei a completá-lo 100% e a minha recompensa foi realmente um tesouro. Diversos códigos um minigame muito criativo e vários easter eggs e coisas inexplicáveis que anunciavam e ao mesmo tempo deixavam pontas para o segundo game da franquia. E essa foi a minha lista dos 5 games que me tiraram o sono. Mas antes de encerrar esse vídeo eu quero indicar para prosseguir com essa corrente o meu amigo Rogério Fabri que possui um canal de gameplay focado em jogos antigos onde ele sempre mostra de uma maneira tranquila como vencer os desafios mais intensos dos games. A minha outra indicação é o canal Ovan 20. O Ovan foca seu conteúdo em games mais atuais games indie e também vídeos com opiniões sobre alguns jogos específicos. Os links deles estão na tela e na descrição do vídeo. Então galera muito obrigado a você que assistiu o vídeo até aqui peço que avalie o vídeo se possível deixe seu like comente quais foram os games que te tiraram o sono e compartilhe o vídeo com os amigos. Se essa é a sua primeira vez aqui no canal se inscreva e não deixe de conferir os outros participantes da Corrente do Bem. Aqui é o Felipe fiquem na paz e continuem lembrando o game.